O Governo do Estado está instalado em Mossoró desde a noite de ontem. A agenda da governadora e representantes do governo cobre diversas áreas da administração. O evento de instalação foi realizado na Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, onde funcionará a sede do governo até a próxima sexta-feira, dia 29. Mais um momento importante de instalação do governo. Do Rio Grande do Norte, nas dependências da nossa universidade. Mais uma ação em comemoração aos 55 anos da nossa universidade. E ficamos muito felizes em poder propiciar isso a Mossoró e toda a região, onde todas as secretarias chegam a Mossoró também para fazer suas agendas de trabalho. E nós também teremos a oportunidade de pautar mais uma vez a nossa universidade. A governadora Fátima Bezerra, do PT, chegou à Reitoria já perto das sete da noite e foi recepcionada pela reitora. Para o governo, a ideia de descentralizar a administração estadual aproxima o executivo da população de Mossoró e dos municípios vizinhos. Vamos ficar aqui até sexta-feira e, como temos feito ao longo desse período, celebrando o pioneirismo Mossoró, terra da liberdade, terra da resistência, pioneirismo na luta pela abolição da escravatura e, ao mesmo tempo, também celebrando 55 anos da UERN, essa universidade que é um patrimônio para Mossoró e para o povo do Rio Grande do Norte. Além da instalação da sede, o evento também foi marcado por lançamentos, entregas de hortogas e até a sanção de uma lei, a lei que institui a política estadual da assistência social do Rio Grande do Norte, o SUAS. Para a política de assistência social, um ato muito importante que marca a política de assistência social enquanto uma política de direito, enquanto uma política de seguridade social, que é a sanção da lei, uma lei que foi muito discutida em todas as instâncias colegiadas e de pactuação do Sistema Único de Assistência Social em nosso Estado, uma lei muito esperada, uma lei muito cobrada, inclusive, pelo Ministério Público. Nós hoje aqui, nesse ato, o IGARN vai, a governadora vai fazer uma autorização, digamos, simbólica para que o IGARN passe a funcionar aqui em Mossoró, na Central do Cidadão e, dessa forma, nós vamos estar mais próximos dos nossos usuários. Até a próxima sexta-feira, a sede do Governo do Estado ficará instalada aqui, na Reitoria da UERN. A ideia, claro, é aproximar o governo da população de Mossoró e da região do Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. E o que a população espera é, claro, que este ato também sirva como diálogo e melhorias para a região. Entre as agendas previstas, já para esta quinta-feira, está a entrega de um poço artesiano movido a energia solar no assentamento Maísa. E, na sexta-feira, 29, a assinatura de transferência da administração do aeroporto de Ser Rosado para a Infraero. Outras agendas também estão previstas nas áreas de segurança pública, recursos hídricos, cultura e assistência social. E, na sexta-feira, 29, a assinatura da administração do aeroporto de Ser Rosado para a Infraero.